o pessoal falando em variedades de alface rabinho de peixe uma espécie de mimosa rabinho de peixe de novo crespa crespa que é o que tem geralmente mais saída americana lucibral aqui tem uma lisa que o pessoal chama de baby aqui na região tá vendo ó várias alfaces na mesma solução nutritiva sem queima de borda sem nenhum problema teoricamente aparente qual é a vantagem monitoramento controle e olho vivo temos que ficar vigiando temos que entrar na nossa hidroponia temos que olhar vigiar como diz o pessoal sempre porque isso faz dar certo o sistema hidropônico beleza meus amigos espero que vocês entrem no nosso canal curtem compartilhe ele porque lá a gente fala um pouco sobre esse sistema tão legal que é o sistema hidropônico aqui no gravando hoje no general rondão minha sogra meu sogro aqui na terreno deles abraço a todos fiquem com deus